É por causa da história dele, né? Você não foi pra um surubão dos famosos? Em Noronha, não. Em Noronha, vírgula, não. Em zona leste, em zona oeste. Em Noronha. E dos famosos ainda não. Você já pegou os famosos, as famosas? Não, lógico que não. Não sei, não sei como é que funciona. E depois você entrou no SBT? Eu nem sei como funciona. Primeiro, por que você entrou no SBT? Como foi no SBT? Como quer trabalhar no SBT? E se... Você comeu gente? Só uma pergunta que não quer calar. Começa pela última. Porque essa vai dar um corte melhor, inclusive. Comeu. Brincadeira. O SBT foi assim. Eu tava fazendo palco na Brasil Game Show 2019 pra uma empresa de colecionáveis que eu trabalho até hoje. Que é a Mundo Pop. Que são Funko. Sabe o que é Funko? Você coleciona Funko? Sim, aquele bonequinho. Funko, é, sucesso. Tem uma amiga minha que tem várias. E aí eles tinham um stand. Eu fiz palco brincando com o pessoal. E aí o SBT tinha um stand lá no mesmo evento. Era o primeiro ano do SBT na Brasil Game Show, inclusive. E eles tinham um palco lá. E esse palco recebia os artistas. E eles estavam com, acho que, duas atrizes fazendo essa... Esse mestre de cerimônia, né? E aí ele passou no stand lá dos colecionáveis e me viu. E ele falou, pô, a gente vai precisar de alguém pro próximo evento. Você não topa fazer um teste no meu stand? Porque a gente precisa de alguém igual você, que atrai gente, que recebe os artistas e tal, tal, tal. E aí ele me levou até a diretora de marketing do SBT. Aí eu lembro que ela me olhou assim, ela fez assim, nossa, esse menino que você quer pôr no palco? Aí ele falou, não, confia em mim, ele é bom. Aí ela olhou pra minha cara e falou, ela olhou pro relógio assim, eu ia embora. Mas eu vou ficar porque eu preciso de alguém pro próximo evento. Não me decepciona. Gelei. Eu falei, não, não espera muito de mim, não. Falei assim já. Na cara dela. Na cara dela. Falei, não espera muito de mim, não. Eu só subo lá, brinco com o pessoal, mas do meu jeito. Não, nem se compara com os artistas que você tá acostumado, não. Aí ela, não, beleza, tal. Tá tirando um pouco expectativa. É, eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Aí tava todo mundo meio que olhando, quem é, quem é. Vai subir no palco, né? Tipo, porque o SBT, ele tem uma responsabilidade muito grande em colocar as pessoas lá. Porque a marca tem medo do que pode falar, do que pode fazer, de como reagir, de fazer uma piada. Eles têm um processo ali. E aí o cara comprou. Outra pessoa que comprou... A ideia. A ideia. Ele falou, pode pôr que é responsabilidade minha. Eu lembro dessa frase que ele usou. Pode pôr, responsabilidade minha. Põe ele no palco. E aí foi coisa de Deus também. Porque eu lembro que eu tava queimando em febre esse dia. Olha que louco, né? Eu tava passando muito mal nesse dia. Porque era o último dia de evento, eu já tava esgotado. Tava muito mal. Só que óbvio, porque eu não ia perder essa chance nunca, né? Foi coisa de Deus. Eu subi no palco, eu não abri a boca. Juro por Deus. Eu peguei o microfone, eu ia falar, já tinha gente, assim, chegando no estande. Assim, parece uma coisa, assim. Aí eu comecei a brincar. Aí, né? Eu tenho um negócio, quando eu subo no palco, eu não vejo o tempo passar. Eu entro num transe que, pra me tirar de lá, tem que mandar eu descer realmente. Principalmente quando é plateia, quando tem brincadeira com plateia, eu brinco, brinco, brinco. E eu lembro que eu olhei pra ela e ela tava rindo. Essa diretora de marketing que é minha amiga hoje. Que é a Priscila. E aí, quando eu desci do palco, ela não estava mais. Já tinha ido embora. Então, eu falei, pô, talvez ela gostou ou não, né? Mas riu? Mas se riu? Se riu. E o pessoal do SBT me recebeu super bem, gostaram. O Gabriel, que é fotógrafo e social media da Patrícia, era só fotógrafo na época, conversou bastante comigo e tal. E aí, eu fui pra casa. Não tinha notícia de nada, assim. E aí, eu acordei com o e-mail dela no outro dia. Eu lembro da frase, assim, lindezo. Adorei. Não, lindezo risos. Acho que por causa do nome, né? Adorei. Vamos fechar CCXP? Interrogação. Oh, que legal. No outro dia de manhã. Um friozinho na barriga, né? Vamos estar aqui, um cocôzinho. Aí, eu falei, nossa, que delícia, cara. Meu primeiro trabalho com o SBT. Porque eu nunca sonhei em trabalhar em outra emissora. Eu nunca quis trabalhar em outra emissora. Eu sempre quis trabalhar no SBT. Loucura, né? Não tá ali. Ah, eu queria perguntar. A sua meta sempre foi o SBT, então. Eu sempre gostei muito do SBT. Minhas maiores referências na comunicação sempre foram Silvio Santos, Gugu e Hebe. Sempre. É, mas o SBT é a casa dos animadores. Ninguém mais forma apresentadores, comunicadores e animadores do que o SBT. Globo tenta, Band tenta, mas apresentadores e animadores, só quem tem mesmo é o SBT. Principalmente com essa linha de auditório, de game show e tal. É muito o SBT. Então, eu sempre sonhei. E eu lembro que quando eu entrei no evento, em 2019, eu vi aquele palco gigante. Porque o SBT faz um negócio, parece um programa realmente de televisão. Eu lembro que eu falei, nossa, eu queria estar naquele palco. Falei pro meu amigo. Queria estar naquele palco. E aí, o evento eram cinco dias. No último dia, o evento acabava nove da noite. Oito da noite, eu subi no palco do SBT. Com febre. No dia da febre. E aí, fechei a CCXP. Aí, foi um sucesso. Aí, eu lembro que eu recebi o Celso. Aí, eu lembro que o Celso queria saber quem era que estava no palco, que ele estava escutando. Ele falou, mas esse cara tem um programa? Esse cara trabalha na praça? Quem é ele? Aí, ele me recebeu no camarim. E aí, eu lembro que o C drum com o C molde fica pra fora.